E aí galera do canal Capturo Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, o pessoal dessa rua aqui, acabou um bairro bem aqui galera, bem aqui na minha frente, aqui já é entrada rural, tem mato, tem uma mata aqui, né? E o pessoal dessa rua ali que me convidou, e eles falam pra mim, eles falaram pra mim, que eles veem uma mulher galera, vestida de noiva bem aqui, certo? Daí eles entraram em contato comigo no WhatsApp e eu achei o caso bem interessante, né? E daí perguntei pra eles o que aconteceu, daí eles contaram pra mim. Sempre eu falo nas minhas investigações e eu vou repetir, a maldade do ser humano ela tá sem limite, ela tá cada vez mais descontrolada. O que que aconteceu aqui? Aqui galera, bem aqui ó, dentro dessa pequena mata aqui, foi encontrado há um ano e meio o corpo de uma moça. Essa moça ela morava aqui mesmo, é que esse bairro é bem grande, tá? Só que ela morava lá no começo desse bairro. E pensa numa moça que estava feliz, gente, estava super feliz, tinha realizado o sonho dela. Ela tinha se casado fazia três dias, tá? Se casou com um homem bom, de família, sabe? O povo contou pra mim aqui, o povo conhece... O povo que contou pra mim, eles conhecem eles meio de vista, né? E falaram que ela era uma moça boa também, nunca ninguém viu falar nada dela aqui, né? Uma moça correta. E casou e estava muito feliz, né? Depois de três dias do casamento dela, galera, encontraram ela aqui, ó, sem vida. É... E o que que aconteceu aqui? O pessoal também me contou. Quem tirou a vida dessa moça aqui foi uma ex-namorada do marido dela, do... Do rapaz com que ela tinha se casado. Há três dias atrás. É... Essa... Fizeram todas as investigações, tá, galera? Fizeram todas as investigações. É... Demoraram um pouquinho. Faz dois meses apenas. Prenderam essa moça. Descobriram que foi ela. Por isso que eu falo, não existe um crime perfeito. Não existe, gente. Se não for descoberta aqui pelo homem e não acontecer nada pelas leis do homem aqui, da lei divina ninguém escapa, galera. Deus tá vendo tudo que a gente faz enquanto é encarnado. Deus tá vendo. Você pode ter certeza disso, né? E... Falaram que ela era uma mulher ruim, ela atormentou bastante esse rapaz, né? Só que ele nunca imaginava que ela iria fazer isso. O rapaz tá em depressão, galera, tá? Tá numa depressão aí. É caso sério dele, certo? Diz que os dois se amavam muito. E infelizmente, essa mulher, ela acabou com uma família que tava se construindo, né? Casaram, fazia poucos... Três dias de casado, galera. Com certeza, iam querer ter filhos, formar uma família. Ela acabou, ela destruiu tudo. E o que eu achei mais... Eu achei mais intrigante. Gente, o pessoal contou pra mim. Eles sabem da história. Eles falaram que no depoimento pro delegado, ela falou que não se arrepende nem um pouco do que fez. Ela ainda deu risada na cara do delegado. É, galera. Deixa aí a opinião de vocês. É... Sei lá, gente. Eu vou... Eu tô sentindo uma energia aqui. Eu vou passar o K2 aqui primeiro. Se der presente de espírito, eu vou tentar ajudar. Com toda certeza, né? Ó, e você que tá chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Os vídeos, galera, são de segunda a sexta, tá? Não esquece, não. Às duas horas. Eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir, vai estar aqui. Sejam todos bem-vindos também. E vou deixar também o WhatsApp, hein, gente? Ó, o WhatsApp é novo, tá? Faz dia já que eu mudei o WhatsApp. Chama lá que eu envio os vídeos novos pra vocês, tá? E também deixar um recadinho bem rapidinho aqui. Muito obrigado a todos pelo vídeo de ontem, tá, galera? Muitos comentaram de vocês com carinho comigo. Eu falei o problema que eu tive no WhatsApp de novo, né? Eu tentei deixar coraçãozinho pra todo mundo, mas devido à correria. Mas, ó, de todo meu coração, muito obrigado mesmo pelo carinho que vocês têm, tá? Muito obrigado de coração. Então, vem comigo. Bom, galera, vamos lá? Eu vim dessa rua aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um sobrado aqui. Tem umas casas aqui. O pessoal lá da frente que me convidou. Tem outra rua também que acaba bem aqui, ó. Só que aqui o mar tá maior. Então, eu decidi vir por aqui. Eles falaram pra me tomar cuidado também, né? Que já viram cobras por aqui. Vamos ligar o K2? Pedir que Deus me abençoe nessa investigação, né? Me livrando de todo mal, né? De espíritos más e pessoas ruins. Também, né? Que é o que mais tem nesse mundo, infelizmente. Minha mentora, né? Se faça presente aqui. O anjo Gabriel também. E eu peço licença. Se tiver o espírito dessa moça, dessa noiva que faleceu aqui, ó. Tô aqui só com a intenção de ajudar. Diz que encontraram... É um cadastro de mata, galera, ó. Diz que encontraram ela aí dentro. Eu não vou entrar lá, é claro, né? Não precisa, porque vou entrar no meio desse mato aí. Não dá nem pra entrar. Se tiver presença de espírito aqui, ó. Por favor, se aproxime de mim. Tá bom? Eu tô sentindo energia, só que o K2 ainda tá parado. Tem presença aqui? Por favor, se aproxime de mim aqui, ó. Opa, olha. Opa, ó. K2 bateu no meio, ó. Tem presença de espírito aqui, galera, ó. Vamos fazer um spirit box, então. E a minha intenção é só ajudar, né? Infelizmente, é um caso triste aí. O mais triste ainda foi a mulher que fez isso com essa moça. Ela se entregou, né, cara? Ela contou tudo devido às investigações que eles estavam fazendo. Só que... Olha, você tá vendo um cachorro ali. Só que o mais triste é que ela não se arrepende, né? Ela deu risada ainda, sabe? Está presa há dois meses. E esse crime aqui aconteceu há um ano e meio atrás, galera. Demoraram, mas encontraram quem fez isso com essa moça. Vamos lá, né? Eu vou fazer um spirit box aqui. Sentindo uma energia bem triste aqui. Eu vou me arrumar aqui. Bom, galera, vamos lá. Vocês viram? Deu presença no K2 aqui, né? Eu tô sentindo, galera, uma energia bem forte aqui. Só que não é nada ruim, né? Vamos lá. Spirit box tá ligado aqui. Vamos perguntar se é o espírito dela que está aqui. Opa! Tem algum espírito aqui comigo? Tem algum espírito aqui comigo? Ué! Opa! Eu morri, nítido, ó. Eu morri. Voz de uma mulher, ó. Uma voz doce, ó. Eu morri. A presença que está comigo aqui é de uma mulher? Pela voz, é. Sim. Ó, sim. Certo. Você... Um ano e meio. Olha, nítido, ó. Falou aqui, ó. Um ano e meio. Um ano e meio que você faleceu aqui? Sim. Sim. Olha só. Bateu. Você foi a noiva que encontraram aqui sem vida? É eu. Sim. É eu, sim. Olha. É ela. Falar para o pessoal depois que me convidou aqui, ó. Maravilha. Eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Eu tento ajudar os irmãos desencarnados e convidarem eu até aqui. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você aqui. Por favor, minha querida, você pode me falar o seu nome? Meu nome é Pamela. Olha, meu nome é Pamela. Certo, Pamela. Pamela, o pessoal contou a história daqui. Muito triste o que aconteceu com você aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Pamela. Algumas pessoas relataram para mim que viram, chegaram a ver uma mulher aqui, estava vestida toda de branco, como se fosse uma noiva. Foi você, Pamela, que apareceu para as pessoas aqui? Sim, foi, ó. Sim, foi. Certo. Pamela, então, você apareceu para essas pessoas? É, 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 é uma forma, uma forma de, 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 de pedir ajuda? Ajuda, ó. Nítido, ó. Maravilha, ó. Peraí, galera. Deixa eu tirar um... Ajuda, ó. Ela falou nítido, ó. Com certeza, meu irmão, eu estou aqui para isso. Com certeza, com certeza. Pamela. É. Quem tirou a sua vida aqui foi a ex-namorada do rapaz com quem você se casou, né? Tinha casado há três dias apenas. Estava casada há três dias. Ela tirou a sua vida aqui, né? Sim. Ó. Confirmou aqui, ó. Sim, ó. Eu sinto muito mesmo de... Assassina. Olha. Nítida, ela falou que é um assassino. Sim, Pamela. É, infelizmente, é uma assassina, né? Eu fiquei sabendo, Pamela, que ela foi presa, tá? Há dois meses ela está presa. Descobriram tudo. Fizeram as investigações, né? E... Demorou para ela ser presa, né? Porque você faleceu aqui há um ano e meio. Ela está presa há dois meses, mas... O importante é que ela vai pagar pelo crime que ela fez. Só que parece que ela não se arrepende. Eu fiquei sabendo que ela falou para o delegado que não se arrepende. Ainda deu risada. Pamela. Você apareceu aqui para o pessoal, uma forma de pedir ajuda. Mas o porquê que você está aqui ainda, Pamela? Você não encontrou o seu caminho? Ficou perdida? Ficou perdida? Isso. Ó. Isso, ó. Está perdida, ó. Mais um irmão desencarnado perdido, ó. Por isso que eu falo, gente. É muito importante esse trabalho que eu faço. É muito importante. É... Sabe? Não é eu querendo, né? Mas eu acho, assim, se tivesse mais pessoas para fazer esse trabalho, assim, se disponibilizassem a fazer esse trabalho, porque são muitas almas, muitos irmãos desencarnados. É muita, gente. É muita. É milhares e milhares. Vagando, perdido, sofrendo. É... É... Pamela. É... Estou sofrendo, ó. Falei, ó. Estou sofrendo, ó. Olha só. Por isso que eu falei, galera. Estou sentindo uma angústia aqui, uma tristeza. Estou sofrendo, ela falou, ó. Ô, minha irmã. Eu devo imaginar o seu sofrimento, né? É... Meu Deus do céu. Ô... Mas eu vou te ajudar. Você pediu ajuda, então o seu sofrimento hoje vai acabar. Em nome de Jesus Cristo. Pamela. O seu... O seu marido... Ele está muito ruim de saúde, tá? Não sei se você sabe disso. Ele está em depressão. Certo? É... Diz que a depressão dele está profunda. Eu devo imaginar também. Diz que vocês dois se amavam muito, né? É... Amém. Marido. Olha. Ela falou aqui, ó. Marido. Quer deixar um recado para ele aqui, Pamela? Marido. Amo. Amo ele. Olha. Meu Deus do céu. Amo ele. Ô, meu Deus do céu, gente. Galera, eu tenho certeza que ele te ama muito também, né? Pois ele está sofrendo muito. Ele entrou em depressão. Eu espero que, sério, de todo o meu coração, que ele melhore, né? Dessa depressão. Porque depressão é coisa séria. Eu espero que ele melhore. Encontre um caminho, né? Encontre um caminho em Jesus Cristo. E... Sei lá. Às vezes, galera, nós até se perguntam, né? Por que tem tanta maldade no mundo? Por que, meu Deus, né? Mas sabe o que é, gente? É as pessoas que estão se afastando de Deus. Sabia? Não estou aqui, galera, para falar de religião, não. Nem pregar palavra nenhuma. Jamais. Só estou dando uma opinião minha. Conversando um pouco com vocês, ó. As pessoas se afastam. É onde o inimigo vem. E abraça. Pamela, vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Amo ele, ela falou. Olha isso. Meu Deus do céu. Se ele chegar a ver esse vídeo, né, ó. É, é... Pamela, eu vou te fazer uma pergunta bem importante. É a mais importante do meu trabalho. É difícil a pergunta que eu vou te fazer. Mas você consegue perdoar essa mulher que tirou a sua vida aqui? Perdoou. Olha que maravilha. Perdoou, ó. Isso, meu irmão. Isso. Faça a sua parte. Perdoe. Ela é muito difícil, o perdão. Mas você vai passar por um tratamento espiritual e por caminho de luz. Você vai com o coração puro, limpo. Sem mágoa, sem rancor. E ela vai pagar. Se não for aqui e ela não se arrepender, a justiça divina não... Essa não fala. Vamos lá, então, Pamela. Vamos lá. Nem sei, meu Deus. Sabe? Dá até uma tristeza aqui. Eu peço que o anjo Gabriel e a minha mentora se façam presente aqui. Pamela, você consegue ver o anjo de luz e a minha mentora? Sim. Opa. Siga eles, tá bom, meu irmão? Sim. Meu Deus do céu. Olha aqui. Todo arrepiado, ó. Eu senti um negócio se aproximando de mim, ó. Não sei se pegou na câmera, hein. Eu senti. Foi você que se aproximou de mim aqui, Pamela? Sim, foi. Sim, foi. Sim, foi, ó. Pode se aproximar, minha querida. Mas siga o anjo de luz. Ela falou aqui, tá vendo o anjo, né? Siga o anjo e vai descansar, tá bom? Ó, parou até de falar. Galera, eu vou desligar o Sprite Box aqui. Vou fazer uma oração aqui. Já eu volto a falar com vocês, beleza? Bom, galera, eu tô aqui já faz um tempo. Fiz uma oração aqui. Me emocionei um pouco também, né? É triste, galera. É se virar. Falou, amo ele, meu marido. Amo ele, é. Né? O K2 tá ligado, ó. Não deu mais sinal aqui. Mas eu vou perguntar. Mentora, por favor, e com todo respeito, se a senhora puder me responder. O espírito da moça, a Pamela, infelizmente, ela foi assassinada aqui brutalmente. Ela conseguiu seguir um caminho de luz? Sim. Sim. Ó, sim, ó. Só tem a agradecer a Deus, né? Agradecer a minha mentora, o anjo Gabriel. Agradecer a todos vocês que estão dando força aqui no canal. E agradecer ao pessoal que me convidou aqui. As pessoas que confiam no meu trabalho, né? Muito obrigado por tudo. Tamo junto, tá? E aí, ó. Dê o que foi? E aí, ó. E aí, ó. Dê o que foi? E aí, ó.